Olá meus amigos e minhas amigas pessoal do canal loucos por roça peixes e plantas você que é inscrito e que ainda não é inscrito vamos se inscrever eu sou o Evaristo meus amigos estamos aqui na nossa chácara Bela Vista localizada no município de lagartos sergipe e hoje meu amigos eu trago para vocês a seguinte questão braquiária meus amigos esse é o braquiária ele é um herói ou é um vilão para quem está formando uma chácara um sítio achei interessante trazer para vocês mais esta com esse comparativo e esse raciocínio essa conclusão e o braquiária muitas vezes ele é tido como um vilão para quem está formando uma chácara porque vilão meus amigos porque ó onde ele chega ele vai tomando conta de tudo devagarzinho ó e some no mundo e vai-se embora lá no meio dos matos você vê um pontinho verde tudo aquilo ali é braquiária o braquiária meus amigos capim né como todos sabem a formação de pastagem para alimentação do gado é uma maravilha né inclusive muitas pessoas costumam inclusive cultivar plantar né faz os tratos culturais prepara o solo aduba e cultiva o braquiária para servir de alimentação animal aí nesse caso ele seria obviamente um herói né só que e a gente que tá formando um sítiozinho uma chácara a gente chega assim ó planta um pezinho tipo esse laranja o braquiária tá aqui ao redor meus amigos aqui acho que tem uns 15 dias que eu limpei e o braquiária ó tá aí marcando presença se a gente der mole ele invade e termina sufocando nosso pezinho de fruteira aí nesse caso a gente poderia dizer que ele é um vilão mas na vida as coisas não são simplesmente os extremos né vilão ou simplesmente herói a gente tem que analisar as coisas e procurar enxergar o que tem de bom o que tem de ruim a gente vai buscando aprender contornar tá aqui um pezinho de graviola rodeado de braquiária aí o que que acontece eu confesso a vocês que no início a gente tava brigando brigando mesmo pra combater e até acabar o braquiária só que a gente tem assistido ultimamente algumas lives alguns vídeos aí na internet que a gente não precisa declarar guerra aberta ao braquiária não meus amigos é não precisa a gente tem que conquistar ele e fazer dele um aliado e por que não um herói né mas como assim é variz fazer de um aliado é meus amigos ó vou mostrar ali pra vocês a diferença entre uma área tá aqui ó tomada por braquiária e dando um giro pro lado de cá chegando aqui mais perto da casa a gente mostra pra você pra vocês uma área que a gente fez a capinha né ou seja a gente deu uma limpada e eliminou o braquiária aí a gente não vai entrar na questão se um sítio ou uma chácara fica bonito assim limpo ou se o bonito é assim com o meio do mato na verdade não existe o bonito nem o fêmeo gente a gente tem que buscar o equilíbrio né então buscando o equilíbrio o que foi que a gente definiu aqui no entorno da casa como a gente tem criança e tal a gente definiu e decidiu manter essa área é um capinho baixo até para evitar algum bicho alguma cobra alguma aranha de repente algum escorpião e aí a gente limpou só que aí tem que ficar atento que fica os brotinhos aí e como choveu aqui essa semana recentemente então eles vão retornar então a gente tem que fazer um controle e o que foi feito do braquiária que a gente retirou aqui dessa área meus amigos então a gente transforma ele não de um inimigo mas transforma ele em um aliado o que foi que a gente fez aqui ó a gente chegou aqui nesse cantinho onde tem essa parte verde aqui é o capim curumim essas pontinhas verdes que vocês estão vendo são curumim aquele maior é o capiaçu foi que a gente fez chegar aqui ó esse bagacinho seco aqui é o braquiária que a gente retirou dessa área e estamos utilizando como uma adubação verde uma cobertura de solo que é para aí a gente iniciar o processo de recuperação do solo para que o sol não incida diretamente no solo e também evita de nascer ervas daninhas que a gente não queira que elas apareçam aqui nessa área desse curumim então é isso meus amigos ó a gente tira o braquiária do lugar aos poucos maneja ele ó e usa a nosso favor se é que ele era considerado vilão estamos transformando ele aqui ó num aliado num herói e aí nessa mesma lógica a gente vai estar fazendo o que aos poucos né não precisa fazer tudo de uma vez até porque na agricultura na agricultura não é na agrofloresta na roça no sítio a gente tem que ter paciência tem que observar a natureza e aprender com ela então a gente vai estar fazendo o que vamos aos poucos manejar esse braquiária a gente não precisa arrancar tudo de uma vez e a medida que a gente for manejando ele a gente vai utilizar como cobertura de solo né vou mostrar aqui o outro lado dali onde tem nossos pitais que vai ser a próxima área que a gente vai manejar para dar um aliviado ali nas pitais que a partir de agora acredito que elas vão começar a gente vai botar a florar a botar é alguns frutos e o braquiária aí tá protegendo o solo só que ele também vai absorver os nutrientes e também a água né e vai competir com nossos pitais então a gente vai estar agora fazendo a capina o manejo dessa braquiária e a gente já vai utilizar ela para a cobertura do solo da própria pitais então essa área aqui vai ser a próxima que a gente vai estar manejando aos pouquinhos vou mostrar aqui a vocês do outro lado da casa a gente também vai manter o entorno da casa todo limpo tá aqui o bagaço seco do braquiária esse braquiária também a gente vai utilizar para a cobertura de solo assim que a gente capinar a gente joga esse material aqui em cima então é isso meus amigos fica aqui esse registro e a nossa opinião repito aqui para vocês que não é palavra de rei é minha opinião que o braquiária era visto por mim no início da nossa formação aqui da nossa chácara pela bicha como um vilão como um inimigo né mas a gente revendo observando a natureza vamos mudando esse pensamento e vamos fazer com que ele seja nosso aliado e nos ajude a fortalecer o solo aqui ó já cobrimos aqui o entorno da pitaia tem aqui um pouquinho subindo mas aí os pouquinhos a gente vai manejando e no dia a dia a gente vai dando nossos tratos nas nossas plantinhas e a gente vai devagar e sempre organizando eu tenho meu trabalho na semana e aí fica meio corrido aí geralmente eu estou aqui no sítio a nossa chácara pela vista somente nos finais de semana e às vezes no feriado mas eu tenho visto que não é suficiente né o trabalho aqui demanda de mais mão de obra então é isso meus a gente vai ficando por aqui deixando aí para você o registro do braquiária que era visto por mim como um inimigo um vilão aqui na minha chácara mas que agora estamos olhando ele com outros olhos e prova para vocês vou mostrar aqui a prova para vocês que ele ajuda a recuperar o solo e traz a vida de volta ao solo meus amigos vou fechar aqui a filmagem mostrando essa imagem aqui ó essa moita de braquiária foi uns braquiárias que a gente arrancou lá do canto lá do sítio no sítio vizinho sítio só nascendo o Luciano e aí no que arrancou a gente trouxe e amontoou antes do inverno tudo aqui amontoou mesmo ficou aquela pilha de braquiária aparentemente morto seco mas com o inverno veja vocês o que aconteceu tá aí ó vivo e como era o chão onde eles estão em cima antes deles ó vejo aqui ó pedra pura meus amigos ó isso é pedra é pedra mesmo ó cascalho esse mesmo cascalho que eu tô mostrando vocês aqui é o cascalho que está aqui embaixo dessa pilha de braquiárias como aqui é um canto meio isolado a gente deixou eles aí enfim ele está fazendo o papel dele tá aí processando nutrientes é mantendo a humildade do solo e a gente tá observando isso a gente conclui que o braquiária deixou de ser nosso inimigo virou nosso parceiro nosso aliado é isso meus amigos vamos ficando por aqui desde já pedindo aquele like carinhoso pra você que gostou aí do vídeo quem não gostou dá um dislike de preferência comunica aí porque foi que não gostou que aí a gente vai procurar melhorar e dar os devidos esclarecimentos quem ainda não é inscrito se inscreve aciona aí os sininhos para receber as notificações nos próximos vídeos quem puder compartilhar compartilha e aí comenta aí embaixo aí nos comentários o que você está achando no canal sugestões de novos vídeos e vamos que vamos meus amigos em frente sempre e aí e aí e aí e aí